Olá, meus irmãos. Eu quero ler com vocês o livro de Jó, no capítulo 27, a partir do verso 3. Enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos dê razão, até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não a largarei. Não me reprova a minha consciência, por qualquer dia da minha vida. Amém. Eu li no livro de Jó, capítulo 27, do verso 3 até o verso 6. Eu queria contar uma anedota para vocês. Eu, em geral, conheço umas quatro anedotas, que eu não sei bem porquê, mas meus alunos acabam aprendendo. E uma delas que eu vi há muitos anos, eu acho que há mais de 20 anos, era mais ou menos o seguinte, já é a tradição oral, já há interpolações. É que queriam saber qual era a melhor polícia do mundo. Então, foram selecionadas três polícias. Escortelaniard, na Inglaterra, SWAT, dos Estados Unidos, e a polícia do Rio de Janeiro. E o teste que eles teriam que fazer era conseguir capturar um coelho numa floresta. Então, primeiramente, veio a representação da Inglaterra, as Quartelaniard, com toda a tecnologia, com satélites infravermelho, óculos que permitiam ver no escuro, sensor de presença, sensor de calor, coisas assim. E eles, em 40 minutos, conseguiram achar o coelho na floresta. Muito bem, aplaudido, 40 minutos, um tempo muito bom. Depois veio a Escortelaniard, com uma boa tecnologia, treinamento muito específico, um fundo musical e tudo da SWAT, e fizeram o mesmo teste. Em 30 minutos, capturaram o coelho. Puxa, ali foi admirável. E depois chega a polícia do Rio de Janeiro, com um carro daqueles antigos, tipo uma jardineira, que se chamava de Veraneio. É, Veraneio. Veraneio, com a parte de trás do camburão, com um arame amarrando a porta, um policial com o braço para fora, com um calibre .38 batendo na porta, sai, sai, está sem freio. Pneu careca, chegou, e em 20 minutos capturou o coelho. Ninguém acreditava nisso, mas foi em 20 minutos. E quando abriu, no caso lá, o que eu chamo de porta-mala, mas não é a parte de trás do camburão, onde ficamos presos, lá estava o coelho. Na realidade, quando ele tirou, quando eles foram tirar, era um pouco espinho. Estava cheio de hematomas e dizendo, tá bom, tá bom, eu confesso, eu sou um coelho. Bom, o que tem a ver isso com o jovem? Às vezes, meus irmãos, nós somos vencidos pela pancada, de uma forma suazória física, ou pelo cansaço. O cansaço intelectual, espiritual, pode nos levar a simplesmente abrir mão de princípios. E todos nós já passamos por isso circunstancialmente. Eu não estou falando de estrutura de vida, que você se cansou da vida, não estou dizendo isso. Estou dizendo que certas questões que você pode tentar aconselhar, aconselhar, ajudar, ajudar, ou resistir à pressão. E uma hora você pode cansar e falar, olha, quanto a isso, eu não mexo mais. Pode ser até que você depois volte, retorne, recomece. Tudo bem, tudo bem. Mas eu creio que todo mundo já viveu momentos assim em aspectos, aspectos da vida. Nós somos vencidos, é uma expressão, pelo cansaço, pela insistência, que pode ser algo não programado ou pode ser algo programado, até mesmo de forma ideológica. Como, por exemplo, os meios de comunicação querem nos fazer crer que determinada forma de vida é correta. Então, batem nessa tecla, falam diretamente, indiretamente, apresentam filmes, apresentam novelas, dão destaque a noticiários. Então, as formas podem variar uma estrutura maior ou menor. O caso de Jó aqui eram os seus amigos, o tempo todo, falando que ele tinha cometido um pecado específico para estar enfrentando aquele mal. E Jó concordava com eles teologicamente, mas discordava dessa aplicação. Até que ele chega neste momento, ele já havia rebatido buildade no capítulo 26, havia usado de ironia para com ele, porque ele não sabia consolar ninguém, não só ele, os demais amigos. E agora ele diz, olha, enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim, que vos dê razão até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. E ele fala na sequência da sua consciência. E como é bom termos a consciência tranquila. Eu já falei em outros momentos que a consciência não é o tribunal definitivo, mas é o maior tribunal humano que temos. é este, o tribunal definitivo está em Cristo. Mas o humano que nós temos é este, é um grande sensor nosso. Nós podemos, muitas vezes, ser tão pressionados que nós acabamos cedendo, admitindo. É como acontece, às vezes, quando alguém... Isso a gente vê em filmes, mas eu creio que isso também aconteça, na realidade. Quando o sujeito não tem condições de provar a sua inocência quanto ao crime, e o advogado vem e fala para ele, olha, faça um acordo. Admitem que você fez isso. E o sujeito fala, mas eu não fiz. Mano, se você continuar assim, você vai pegar 20 anos. Se você fizer um acordo, admitir que fez, mas foi impensadamente, foi no impulso, etc., você, com 10 anos, resolve isso e com bom comportamento, com 5 processários. E o sujeito olha, observa, diz, eu não fiz, eu não consigo provar. Bom, ele é vencido pelo cansaço, pelo cansaço. Então, é preciso, meus irmãos, que nós tenhamos, primeiramente, diante de Deus, a nossa consciência tranquila. Por isso que é fundamental que façamos sempre o que estiver ao nosso alcance para obedecermos a Deus, para fazer o bem às pessoas. e entreguemos isso a Deus. É claro que vão rotular depois o seu comportamento, a sua descrição de vitimização ou coisas parecidas. As pessoas vão usar expressões para justamente trazer o maior peso sobre você. Lutero, mudando o que deve ser mudado, enfrentou assim na dieta de Worms, quando há uma pressão enorme para que ele retroceda. E ele fala, olha, eu estou aqui. Eu não recuo daqui. A minha mente é cativa à palavra de Deus. Então, é preciso que tenhamos confiança diante de Deus, buscando em Deus a orientação, o discernimento e tendo uma consciência tranquila. Jó, ele não alega não ter pecado. A questão não era essa. Ele sabia que ele era pecador. mas ele mantinha a sua postura e a sua palavra de que ele não havia cometido nenhum pecado que justificasse, dentro da lógica humana, a estar passando por tantas aflições. E ele diz, a minha justiça me apegarei e não largarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Meus irmãos, que nós mantenhamos a nossa consciência em paz diante de Deus e que nós não sejamos vencidos pela pressão, pelo meio no qual nós vivemos, pela forma de pensar mundana que parece, muitas vezes, ter uma unipresença e até mesmo daqueles que estão próximos de nós, como era o caso aqui de Jó e seus amigos. e que Deus, então, nos dê discernimento, que ele nos dê firmeza de caráter e que a nossa consciência esteja em paz diante de Deus e que assim caminhemos com segurança. E Deus, Deus mesmo, irá nos corrigir, irá nos transformar, irá nos aperfeiçoar, irá nos confirmar de acordo com a sua vontade. Esquanto a nós, mantenhamos tranquila a nossa consciência diante de Deus. Que ele nos abençoe. Amém.